Eu queria um desse maior. Muita youtuber aqui, tipo, tava se decolando. Fica lindo no corpo. Hello. Meu quarto tá amazona novamente, mas eu não vou mostrar o. Enfim, eu tô indo lá pro shopping. Eu sei que parece que sempre eu compro roupa. Falaram num comentário, tipo, ah, eu já percebi que você gosta de comprar roupa e tudo mais. Acho que eu nunca fui de comprar roupa, então, sei lá, tipo, é só porque eu não tenho roupa. E eu cheguei na Coreia com zero, porque eu doei tudo que eu tinha lá no Brasil e é isso. Tudo isso só pra falar que eu tô indo pro shopping pra comprar roupa. Mas enfim, minha maquiagem hoje... Ai, gente, perdão, tá? A minha maquiagem hoje saiu bem até, né? E eu acordei inchada hoje, hein? E tanto que eu tive que colocar uma fitinha aqui... Não sei se dá pra ver. Porque o meu olho, ele tem adubrinha, só que quando eu acordo inchada, ele some desse olho, principalmente. Aí eu fico com ele por umas horinhas e ele... Fica... Fica igual. Esqueci a palavra. Mas enfim. Aí eu tô tomando meu kombucha, que é um chá muito bom. O meu look de hoje é bem simples e eu preciso comprar mais camisa simples assim, sabe? Ó, é tudo da Zara. Eu botei uma camisa bem simples e o jeans que eu comprei. É tudo da Zara. 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 Que fofo. Olha, tem de gatinha também Nossa, quero levar tudo Eu ia comprar um desse com o meu capinha de AirPod Uma fofinha Olha ele Nossa, é claro, é mais que maluco Acho que ela vai gostar esse daí Tem esse Esse aqui é um pouco mais Gente, olha esse daqui, que fofo É um ovinho, né? Ou não? Não sei, aí ele vem com adesivo junto no meu caderno É um ovo meu É um ovo Esse aqui é diferente Esse dentro é mais colorful E aí Esse aqui Ah, esse daqui que eu tava procurando Filipe pra colar Na parede Esse é o que, mamis? Gente, olha o espelho do... Que tava lá no Pinterest Em todo lugar Muita youtuber que tipo, tava decorando o quarto Sempre comprava espelho assim Mas eu não vou comprar Muito bom Deve ficar parecendo Cheguei em casa A gente vai mostrar rapidinho O que a gente comprou pra minha irmã Que é dia das crianças Daqui a pouco A gente comprou presente pra ela Tem esse mouse pad aqui Que ela precisava Porque o nosso mouse faz muito barulho Quando faz, né? Abre, abre agora Para, pingo Que bonitinho Que fofo Ele vem assim, ó Próximo A gente comprou esse caderno aqui pra ela Ah, eu tava precisando Muito adesivo junto Brintinho Nossa, eu amei muito E, por último, tem Esse aqui Qual o nome disso aqui? Tock Socket Pra colocar atrás do celular, sabe? É muito fofo Pingo Pingo Olha ali Aqui Aí Eu queria mostrar pra vocês O mouse que eu comprei Lá na Zara Na Zara Gente Eu achei a calça Mais bonita Que eu já vi Ficou muito bonita No meu corpo Ó, ele é assim, ó Vendo assim Não tá tão bonito Né? Ai, caramba, desculpa Mas quando você veste Fica lindo no corpo Aí Eu comprei Uma camisa Eu não sei porquê Mas eu tô gostando muito de rosa Esses dias Aí Esse daqui Ficou muito bonito Essas daqui São tudo da Zara E o próximo Eu comprei um do Jordani Essa marca não tem no Brasil Só pra falar mesmo Tipo Pra avisar, sabe? Que alguém pergunte Tá corta vento Porque Já que na primavera Não é tipo Calor, calor Faz frio às vezes Então eu preciso de um casaco E eu tava assim Aí eu comprei Esse daqui Bonito, né? Então é isso É isso que eu comprei hoje Eu achei que eu ia comprar Muito mais coisa, né? Só que Não Hello Puta inchada Gente, vocês não sabem Onde a gente vai Tem uma cidade Um casal Que o marido é brasileiro Só que a mulher Ai, você fala uma lenda Ele já parece anunciando um Hulk 2019 Eles tem uma loja De pastel Coxinha E vai ser a primeira vez A gente comendo comida coreia Comida coreia não Comida brasileira Depois de sete meses Vinaigreti Aí depois que a gente ir lá comer A gente vai pro shopping Que a gente foi Uns dias atrás Porque Porque é Hoje é dia das crianças Então Aqui na Coreia Eles levam Dia das crianças Mó sério Tipo Feriado E respeito, sabe? Aí Por isso a gente A gente tá indo Comemorar o dia das crianças Com essa menina aqui E é isso Mano Muito grande Gente Gente Que felizimidade Que felizimidade Que felizimais Isso Acho que é frio Isso é de pizza? Uhum Isso aqui, pastão de pizza Ui, tá muito quente Meu Deus Mano, aqui liberou o uso de máscara, né? Tipo, só fora Mas tu não tá usando Por isso que eu não tô tirando Porque as pessoas ficam olhando feio Mas é estranho, né? Porque no Brasil, quando libera, todo mundo tirou Só que aqui na Coreia, os pessoal, tipo, não quer tirar Então tá todo mundo de máscara aí Só algumas, tá tipo, muitas poucas Mano, tem palma em todo lugar, véi Nossa, que bonita aqui E aí Música Nossa, tem muitos, né? Olha esse! Esse aqui tá bem melhor do que esse aqui. Esse aqui tava bem já ativo já. Esse aqui é bonitinho. É tudo brinquedo antigo, né? Nossa, olha! Olha o que mexe! O que é? Oh! Mano, só tem início esses dias, né? É muito fofo. Olha! Fala! Fala! Mano, olha essas velas! Será que tem aquelas que eu queria? Não, olha esse aqui que fofo! É um bolinho! Nossa, esse daqui é muito fofo também. Eu queria um desse maior. Você lembra que eu queria? Olha esse aqui! Que bem! Olha essa! Original? Uma? Dei! Tuco? Que bem! Orolar! Orolar! Ó, DOOR! Orolar! 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 Orolar!